O empresário do goleiro Breno marcou com a direção gremista uma reunião para tratar sobre a saída dele. O Bari, da segunda divisão italiana, está interessado na contratação do Breno. E a tendência é que esse negócio aconteça e que tudo está caminhando para isso, para um empréstimo com o Grêmio recebendo valores. Falou-se que o Grêmio queria 700 mil euros para emprestar e aí teria mais uma possibilidade de negócio e tal. Eu não sei como é que fechou. O que eu posso te dizer é que o Breno está muito perto de ser negociado e que a tendência é que o Bari, da segunda divisão italiana, seja o seu destino. Mas se ele está saindo, o Grêmio ficaria só com o Gabriel Grando, o Chapecó, ou o Filipe Schaibic, que é um goleiro muito bom das categorias de base. Eu até gosto do Schaibic, eu já vi ele jogar e gostei dele, mas que não tem experiência. O que o Grêmio está fazendo? Trazendo um goleiro um pouquinho mais afirmado, que já deu uma experimentada e que já olhou. Estou falando do Kaique, um goleiro de 26 anos, formado na base do Vitória, com passagem pela seleção brasileira de base e que estava jogando no Ipiranga de Erechim. Jogou no Camarato Gaúcho, foi semifinalista, defendeu pênaltis, foi um cara... Você não lembra, ele defendeu o pênalti do Soares e ele foi um cara de destaque. Caiu nos pênaltis para o Grêmio na semifinal do Gauchão, mas foi muito bem. E o Grêmio já há um bom tempo observava ele. Como estava só com o Grêmio, Chapecó, e precisava de mais um, a partir de então foi no Kaique e está comprando esse jogador. Ele vai vir em definitivo para o Grêmio. O Grêmio paga R$ 500 mil para o Ipiranga, compra 50% do jogador e tem o Kaique como seu goleiro reserva imediato, Chapecó e ele, os dois goleiros, e é o Felipe Schaib que se mantém como terceiro goleiro, como uma terceira possibilidade no Grêmio. É esta mudança, é esta troca no gol gremista que está acontecendo.